A FD Reinfe é relativa às retenções, que originalmente ela fazia parte do E-Social e foi retirada por uma série de necessidades internas do governo e por conta também de uma solicitação do Sescum São Paulo, da FENACOM, que não teria relação próxima com o departamento pessoal e dificultaria muito as empresas em geral e as empresas contábeis a operacionalizar dentro do E-Social. A gente tentou alencar todas as dificuldades dos layouts. Hoje nós temos um layout que nós chamamos de layout beta, que é um layout preliminar sobre essa nova obrigação, esse novo Reinfe. E com este layout a gente elencou as dúvidas para ser levadas na reunião do GT Confederativo na próxima semana em Brasília. Foi criado um grupo chamado EFD Reinfe para estar cuidando especificamente do EFD Reinfe e essa coordenação acabou sendo dada para um integrante do Sescum, o Wilson Gimenez, e ele está cuidando hoje aqui para discutir o que nós podemos estar colaborando, identificar aqueles pontos que podem ser melhorados, que podem ser aprimorados e até determinados alguns erros, porque veio esse layout, nós percebemos que é uma coisa que veio do primeiro layout ainda do E-Social, então tem algumas falhas que não condizem e não concatenam com o E-Social após as aprimorações que foram feitas. Então a função desse grupo é exatamente identificar isso e passar sugestões de melhoria para que quando ele entrar em vigor, ele entre com mais tranquilidade, com menos erros e seja melhor para os contribuintes que vão transmitir essas informações. Tudo aquilo que o E-Social não conseguiu contemplar, que na verdade a folha de pagamento dos empregados, das empresas, as contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento, o fundo de garantia, ou seja, tudo aquilo que ficou de fora do E-Social no que diz respeito à folha de pagamento de salários, acabou ficando nessa nova obrigação chamada de reinfe, que é uma obrigação que contempla todas as retenções que os contribuintes terão que efetuar e o controle minucioso de cada uma delas.